Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje vamos ver Turbinando a análise de circuito usando a lei de Ohm Neste tutorial vamos revisar na prática a análise de circuito usando a lei de Ohm Aplicando um método turbinado ao analisar o circuito da figura Lembrando que analisar é determinar todas as tensões e correntes no circuito Vamos lá então A primeira etapa é reduzir o circuito a uma fonte e uma resistência equivalente Vamos fazer isso usando a associação de resistências Vamos procurar uma associação de resistência no circuito Olhando o circuito com atenção podemos ver que as resistências R3 e R4 estão em série Vamos desenhar aqui a nossa resistência equivalente As resistências estão em série quando estiverem interligadas sem um nó nessa interligação Simples assim, lembra? Vamos calcular a resistência equivalente? Vamos chamar de resistência equivalente R3 e R4 Aqui está A resistência equivalente de uma associação série é fácil É só somar os valores Série começa com S Soma também começa com S A resistência equivalente 3,4 é igual a 8 ohm da primeira resistência R3 mais 2 ohm da outra resistência R4 R3,4 é igual a 10 ohm Pronto, agora nós temos um novo circuito parcial Aqui está ele Olhando o novo circuito podemos identificar que a resistência equivalente R3,4 está em paralelo com a resistência R2 Vamos lá para o nosso circuito, para a nossa resistência equivalente Isso aqui parece um monstro da resistência equivalente Vai engolir todas as resistências Não é mesmo? Olha o monstro da resistência equivalente Ali está ele A resistência R3,4 e R2 estão em paralelo Elas estão compartilhando somente dois nós Vocês lembram como calcular a resistência do paralelo? Esse é um caso bem particular Preste atenção As resistências têm o mesmo valor Nesse caso o paralelo é o valor de uma das resistências Todas são iguais Dividido pelo número de resistências Nesse caso temos duas resistências em paralelo Então a resistência equivalente 2,3,4 2,3,4 É igual ao valor de 10 ohm As duas são de 10 ohm Dividido por duas resistências São duas Simples assim RE2,3,4 é igual a 5 ohm Muito fácil, não é mesmo? Se fizer por qualquer outro dos metros Qualquer um daqueles outros metros Vai chegar ao mesmo resultado Vamos atualizar o nosso circuito parcial Para o circuito equivalente Usando a resistência RE2,3,4 Aqui está ele Agora ficou fácil Só tem duas resistências Vamos fazer a associação série dessas duas Vamos ver lá a nossa resistência equivalente Vai comer a última resistência Comeu O nosso monstro está ficando gordo e barrigudo De tanto comer resistência Parece eu de tanto comer pão de queijo Vamos chamar essa resistência total Vamos tirar ela daqui É a última resistência Como é a última Vou chamar de resistência equivalente De todo o circuito Estão em série E somam 20 ohm do resistor R1 Mais 5 ohm Que é a segunda resistência Ela é lista Então insere O valor 25 ohm 25 ohm A soma de R1 Com a resistência equivalente 2,3,4 25 ohm Agora Eu posso reduzir o nosso circuito A o circuito reduzido Última etapa Olha Tudo ficou numa fonte Uma resistência Vamos agora determinar a corrente total A corrente total IT Corrente total IT É igual a tensão da fonte 100 volts Dividido pela resistência equivalente 25 ohm Aqui está Tudo isso é igual a 4 amperes Simples assim Vamos desenhar essa corrente Lá no circuito Agora vamos desenhar no circuito real Ela está aqui Corrente total 4 amperes Apontando no sentido da corrente teórica Saindo do polo positivo Em direção ao polo negativo Esse é o sentido da corrente teórica Vamos agora então Ao segundo passo Vamos lá Melhorar isso aí Distribuir turbinado É nesse passo que nós vamos turbinar o método Vamos lá Aqui está Vamos voar na análise de circuitos Simples assim Como vamos fazer isso? Usando mais ferramentas Que ferramentas? Lei de Ohm Lei das malhas Lei dos nós E associação de resistências Vamos lá Lei de Ohm Lei das malhas Lei dos nós Associação de resistências E deu Deu para análise de circuitos Vamos distribuir a corrente Total no nosso circuito original Vamos lá Vamos partir da corrente ou da fonte Nesse caso eu tenho a corrente 4 amperes Vai passar pela resistência R1 Então posso calcular a tensão sobre a resistência R1 Simples assim Vamos lá A tensão sobre a resistência R1 É igual a 4 amperes da corrente total Está lá no circuito Multiplicada por 20 Ohm Da resistência R1 4 vezes 20 80 volts Essa é a tensão Na resistência R1 Note Note que essa equação está no diagrama É mesmo? Está lá A corrente está apontando para a resistência Uma na frente da outra Igual aqui Então só está faltando O sinal de multiplicação Vejam Vamos desenhar a tensão no circuito Esse 80 volts O positivo do lado que a corrente está entrando Não esqueçam disso Aqui está então 80 volts na resistência R1 Primeira tensão então Vamos lá então Para o segundo passo Vamos distribuir Seguindo com essa corrente Ela encontra um nó Aqui está ela Agora eu tenho que determinar A corrente do restante do circuito Esse método que eu vou mostrar Serve para qualquer caso Vejam Tem um caminho Que passa pela fonte Um caminho fechado O que é isso? Uma malha Sempre que você tiver uma malha Você poderá usar a lei das malhas Vejam A malha passa pela fonte 100 volts Por R1 De 80 volts E por R2 Que eu não sei o valor Se eu conheço a tensão da fonte A tensão na resistência R1 Fica muito fácil Determinar a tensão Sobre o restante R2 Sobre a resistência R2 Esse é o melhor caso Para usar a lei das malhas Quando está faltando Só uma tensão no circuito Nesse caso é melhor ainda Só tem uma fonte Isso vai acontecer Sempre no circuito desse tipo Então vamos usar a lei das malhas Simplificada Vamos lá Ver como é que é Lembram? Como fala a lei das malhas Simplificada? A energia potencial Gerada na malha É igual a energia potencial Consumida na malha Qual é a energia Que está sendo gerada? 100 volts da fonte Está sendo consumida aonde? 80 volts No resistor R1 Mais a tensão no resistor R2 Que eu não sei o valor Agora é só passar 80 volts Para o outro lado É lá 100 volts Menos 80 volts Esse vai ser o valor Da tensão no resistor R2 Foi gerado 100 Consumiu 80 Sobrou quanto para ver R2? Isso mesmo 20 volts A eletrônica é muito fácil Aqui está então Vamos escrever essa tensão No diagrama O polo positivo Do lado que a corrente Está entrando 20 volts Pronto Vamos lá agora Então para o próximo passo Vamos calcular a corrente Na resistência R2 Agora vocês têm a tensão E a resistência de R2 Então é possível calcular a corrente Vamos chamar de 2 A corrente na resistência R2 É igual a tensão 20 volts Dividido por 10 ohm A corrente I2 É igual a 2 amperes Simples assim Lei de ohm Note que essa equação Está desenhada no diagrama Também A tensão está de um lado O valor da resistência do outro É como se a resistência Fosse o sinal de divisão 20 dividido por 10 Vamos escrever a corrente 2 No diagrama Aqui está ela Corrente 2 O sentido é o mesmo A corrente 1 Sempre no direção Do polo negativo Então aqui está I2 De 2 amperes Pronto Agora faltam as tensões As correntes No resistor R3 E R4 Vamos apagar Para determinar Essas tensões agora Vamos usar a lei dos nós Está faltando só ela Aqui está o nó Onde nós vamos ver Eu sei a corrente que está entrando Sei a corrente que está saindo I2 Fica fácil calcular a corrente I3 Vou até desenhá-la aqui I3 Eu desenhei a corrente saindo Porque só tendo uma fonte A corrente deve percorrer sempre No sentido do negativo Como a água descendo um cano Sempre no mesmo sentido Vamos usar então a lei dos nós Lembram da lei dos nós? A soma das correntes em um nó É igual a zero Mas existe uma outra forma Para dizer a mesma coisa A soma das correntes que entram no nó É igual a soma das correntes que saem do nó Simples assim Observe que está entrando a corrente Nesse nó A corrente de 4 amperes está entrando Está saindo a corrente I2 De 2 amperes Está entrando Está saindo 2 amperes Mais I3 Que eu não sei o valor Olha lá Passando 2 amperes para o outro lado Da igualdade Olha como fica fácil Menos 2 amperes Aí eu tenho como determinar I3 Observe bem Se está entrando 4 amperes Da corrente total Está saindo 2 amperes Da corrente I2 Qual a corrente que falta sair Para I3? Isso mesmo 2 amperes Muito fácil O valor da corrente I3 Será muito fácil É 2 amperes Vamos lá 2 amperes Vamos botar no diagrama Está atualizado Está atualizado O nosso diagrama Vamos adiante Vamos adiante Vamos apagar isso aqui Vamos continuar Agora vamos determinar As tensões Sobre a resistência R3 e R4 A corrente I3 A corrente I3 percorre o circuito Aqui está ela Percorre o circuito Passando por R3 e R4 Então podemos calcular A tensão sobre a resistência R3 V R3 Tensão na resistência R3 É igual a corrente De 2 amperes De I3 Multiplicada Pela resistência De 8 ohm 8 ohm da resistência R3 A tensão na resistência R3 É igual a 16 volts Simples assim Lei de Ohm Vamos desenhar Essa resistência Essa tensão No diagrama V R3 É igual a 16 volts O polo positivo Sempre do lado Que a corrente Está entrando Não esqueçam Agora vamos fazer O mesmo Para R4 A tensão Na resistência R4 É igual a 2 amperes Da corrente Que está entrando É a mesma Estão em série Multiplicada Por 2 ohm Da resistência R4 Agora o valor Da tensão Deu 4 volts Simples assim Vamos desenhar No diagrama O positivo Do lado Que a corrente Está entrando 4 volts Aqui está A tensão Na resistência R4 Lembre-se Sempre do lado Que a corrente Está entrando Agora Está pronta A análise Do nosso circuito E não foi preciso Distribuir a corrente Nos circuitos parciais Não usamos Os diagramas parciais Economizamos tempo Esse método Esse método É muito útil Para o dia a dia Do técnico eletrônico Para o estudante De física Do vestibular E do ENEM Bem Era isso Que o professor Bairros Tinha para hoje Mas fique atento Um trabalho Desenvolvido Pelo professor Roberto Bairros Obrigado